Olá, amigas e migos! Estou aqui pra falar hoje sobre a coleção Energia das Pedras da marca Vult. Vou dizer pra vocês aqui que já tem um tempo aí que essa coleção foi lançada. Foi lançada lá em torno de fevereiro, março, então já faz um bom tempo aí. Só que eu ainda não tinha todas as cores dessa coleção, então a Vult me enviou recentemente e eu aproveitei pra fazer essa resenha aqui pra vocês. E também porque era uma coleção que vocês pediam bastante pra ver por aqui. E essa coleção é formada por 12 cores e essas cores são divididas aí entre acabamentos bem diversos. E todas elas são inspiradas em pedras preciosas, inclusive os nomes dos esmaltes dessa coleção. E já aqui no início do vídeo, antes da gente começar a falar sobre as cores dessa coleção, tu não esquece de deixar um like e de clicar no dedãozinho pra cima logo aqui embaixo. Porque isso me ajuda muito, isso faz com que o YouTube entregue esse vídeo pra mais pessoas. Então agora sim, bora falar sobre as cores dessa coleção. Vou começar falando da cor Pedra Fluorita, que é um roxo com acabamento cremoso. Então eu vou mostrar aí pra vocês primeiro as cores com acabamento cremoso. Ele cobriu com duas camadinhas, eu achei esse tom de roxo aí muito bonito. Um tom de roxo aí mais normal, que eu acho que ele foi feito aí pra complementar em um outro esmalte que eu ainda vou mostrar pra vocês dessa coleção. Mas calma que eu já chego aí nesse assunto. E uma coisa muito boa sobre as cores dessa coleção é que elas são 5 free, ou seja, elas são livres aí de ingredientes que costumam causar alergias nas pessoas. E além disso ainda tem um bônus, porque agora os esmaltes da Vult, além de serem 5 free, eles também estão sinalizados como hipoalergênicos. E não acabou ainda, eles também são veganos. Bora falar sobre a cor agora Pedra Olho de Tigre, que é um esmalte marrom aí, um marrom bem acinzentado, um marrom mais mortinho, que eu gosto bastante, particularmente. Ele cobriu com duas camadinhas. Os esmaltes cremosos, que são três dessa coleção, eles têm aí uma boa cobertura, eu gostei dos três. E além desse tchananã aí, todo da fórmula C vegana, da fórmula C hipoalergênica agora, eles também contém extrato de algas marinhas. Olha que chique! Agora a gente vai falar sobre a cor Pedra Onyx, que eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram a primeira impressão dele aí, a mesma que eu tive. Vamos ver aí, ele é um esmalte quase, quase, quase preto. Eu digo quase, porque justamente a minha primeira impressão foi de que ele era o esmalte preto aí da coleção. E logo me veio à mente o esmalte cisne negro da Woot, que é um dos meus esmaltes pretos aí favoritos da vida. E eu fiquei pensando, né, nessa questão, mas eles já têm um esmalte preto tão bom, por que eles fizeram outro assim, tão aleatoriamente dentro de uma coleção? Foi então que eu coloquei eles lado a lado e vi que o esmalte Pedra Onyx não é assim 100% preto. Até assim, quando tu vai tirar o pincel do vidrinho, tu vê ali que ele tem um fundinho de cor, como se fosse um azul muito marinho, como se fosse um roxo muito escurão, assim. Ele nas unhas, ele fica preto, gente. Não tem como a gente olhar nas unhas ali e a gente pensar, é um esmalte preto. Mas ele tem um fundo, assim, lá, lá, no coraçãozinho dele, ele tem um pouquinho de outra cor. Então ele não é 100% preto, ele não é o mesmo esmalte cisne negro. Não é o mesmo esmalte e ele cobriu com duas camadas, acho que eu não tinha comentado antes. Bora entrar num acabamento aí que eles descrevem como perolado. Na verdade, eles descrevem aí outros esmaltes também como perolados, mas a gente vai separando aqui. Vamos entrar nesse acabamento aí mais cintilante agora, começando com a cor Turmalina. Pedra Turmalina. E eu usei três camadinhas dele, mas não ficou grosso nas unhas. Ele ficou um esmalte mais fininho ali, o acabamento ficou super bonito no final. E quando eu olhei esse esmalte no vidrinho, eu pensei, meu Deus, que coisa mais sem graça, hein? E aí eu coloquei ele nas unhas e pensei, meu esmalte favorito. Loucuras aqui que acontecem durante as resenhas, eu mudo de opinião aí a cada segundo. Só sei que quando eu apliquei esse esmalte aí nas unhas, eu pensei, meu Deus, olha que mulher riqueza. É esse meu só agora, parece assim, ó, que entrou dinheiro na minha conta automaticamente só de eu colocar esse esmalte nas unhas. Ele é um lilás clarinho com um fundo super, super acinzentado. E ele ainda tem umas partículas ali de brilho, desse cintilante. Gente, amei, amei. Foi um dos meus favoritos dessa coleção. E olha que eu não tava dando nada por ele. Agora a gente vai falar sobre a cor pedra quartzo rosa, que tem essa mesma pegada aí de ser um esmalte com um fundo de cor que aparece bastante e ao mesmo tempo tem essa cintilância, esse perolado aí que a marca descreve. Inclusive eu tive uma primeira impressão aí de lembrar muito do panqueca doce, mas eles têm aí suas diferenças. Mas eu digo um negócio aqui pra vocês, que eu tive essa impressão aí, porque eu não sei se vocês lembram que o esmalte panqueca doce, que inclusive eu tô aqui com o meu aqui na minha frente, que tá bem gasto, inclusive esse aqui é o meu segundo vidrinho. Ele foi um esmalte muito famosinho, esses esmaltes aí famosinhos que a marca tem. Ele tava aí no topo desses famosinhos, eu lembro que o pessoal ficava, meu Deus, panqueca doce, panqueca doce. E esse aí pedra quartzo rosa, eu achei que esse esmalte é como se fosse um panqueca doce versão 2.0, sabe? Tipo um panqueca doce atualizado, que tem esse brilho aí mais bonito, que segue mais ou menos aí essa tonalidade. Então eu acredito que esse pedra quartzo rosa vai se tornar um dos esmaltes famosinhos da marca aí. Bora falar agora sobre a cor pedra jaspe, eu usei duas camadas dele e ele é um tom de nude aí com um fundo mais amareladinho, mais caramelinho. E ele também tem essa cintilância aí, esse perulado mais pro douradinho. E ele é um esmalte que tem muita qualidade, ele é um esmalte muito bom, tem a cobertura muito boa, enfim, eu só não curti muito a cor dele no meu tom de pele. Mas aí é uma questão toda de gosto pessoal, eu não curti muito ele em mim. Vamos falar agora sobre o azul clarinho dessa coleção, chamado Pedra Cianita Azul. Eu precisei de três camadinhas dele e não vou dizer aqui pra vocês que ele é um esmalte fácil aí de esmaltar, porque não é. Se tu não for ali mais ágil com o pincel, ele vai acabar dando uma puxadinha na camada de baixo, sabe assim? Uma coisa que acaba me incomodando um pouco na esmaltação, mas no resultado final eu acabei gostando bastante da cor. Eu gosto muito desse tom de azul, então eu gostei do esmalte no final das contas. Mas deixo avisado aí pra vocês, esse esqueminha aqui, eu tive um pouco de dificuldade na hora da esmaltação com ele. Eu gostaria ali que tivesse um pouquinho mais de pigmento, sabe? Só um pouquinho ali, só pra não puxar a camada de baixo, mas ainda assim eu gostei da cor, enfim. A próxima cor é o verdinho e ele se chama Pedra Quartzo Verde. Dele eu também usei três camadinhas, mas eu já não senti aquela dificuldade na esmaltação. Eu também notei que ele tem uma cintilança aí que aparece mais do que os outros esmaltinhos, pelo menos desse lote aí dos meus. Esse tom aí de verde mais clarinho, ele tá super em alta agora, né? Agora a gente vai falar sobre o último esmaltinho que tem esse tipo de acabamento aí com cor e uma cintilância. É o amarelinho da coleção, o nome dele é Pedra Citrino ou Citrino, enfim. Só sei que esse amarelinho aí me deu um pouquinho nos nervos, assim como esmalte azulzinho. Ele precisou de três camadas, aí ele puxou a camada de baixo, já fiquei um pouco irritada com ele. Então ele entra aí nos esmaltos que eu não curti muito dessa coleção. Ele fica um amarelo super fofinho nas unhas. Quem tá procurando um amarelo fofinho, olha só, ele tá aqui no meu mindinho agora. Eu tô mostrando ele assim pra vocês. Ele é a coisa mais amorzinha do mundo. Ele só precisou de três camadinhas e eu tive um pouco de dificuldade aí na esmaltação. E antes da gente falar sobre as três últimas cores dessa coleção, se tu ainda não é inscrito ou não é inscrita aqui no canal, não deixa de te inscrever. Não esquece de deixar um like aí pra mim também. Se tu quiser, tu pode estar ativando o sininho que daí tu recebe uma notificação cada vez que eu publico um vídeo novo por aqui. Poxa amiga, coleção aí de 12 esmaltes, esse vídeo deu uma trabalheira pra fazer. Então se tu quiser, tu pode estar compartilhando ele também que vai me deixar super feliz. Agora vamos falar sobre as três últimas cores que foram as minhas cores favoritas dessa coleção e que vão ser as cores, assim, ó, que muitas pessoas não vão gostar e muitas pessoas vão amar. Vai ser, assim, dois extremos porque esses esmaltes aí, eles agradam muito ao público e não agradam nada ao outro público. Mas vamos falar aí melhor. Começando com esse prata aí, chamado Pedra Opala. Vocês estão vendo ele neste momento com três camadas e vocês conseguem ainda ver a minha unha. Pois é, ele, assim como os outros dois aí que eu ainda vou mostrar, são bem translúcidos, mas assim, bem translúcidos mesmo. Menos translúcidos seria o azulzinho que vai ser o último. Mas esse prata, o Opala e o roxinho que eu vou mostrar agora pra vocês, eles são super, super translúcidos. E aí vocês já sabem, né? Vocês já me conhecem, vocês estão carecas de me acompanhar por aqui. Qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li esses esmaltes? Misturinhas, gente, eles têm um brilho, assim, maravilhoso. Eles ficam lindos, maravilhosos sobre outros esmaltes. Então, pra mim, esses três esmaltes, eles são perfeitos pra misturinhas. Eu amo fazer misturinhas, eu vou usar muito eles, com certeza. Então aí, sozinho, com três camadinhas, me... Tanto faz, ficou bom ou não, porque eu não vou usar ele dessa forma. Já se tu quer um esmalte prata, bem pigmentado, não é esse esmalte. Seguindo aí com a cor Pedra Ametista. Outro que vocês estão vendo, com três camadinhas. E também, assim, ele até cobre a minha unha com três camadas, mas eu não curto muito, não sei, ele ficou... Ele é muito translúcido pra ser aplicado dessa forma. Mas nas misturinhas migas do céu, ele tem umas partículas de brilho coisa mais linda do mundo. Nas misturinhas, vocês vão amar ele. E por falar em misturinhas aí, esse vídeo aqui é a primeira parte dessa resenha. Quinta-feira eu vou estar publicando a segunda parte, que vai ser um vídeo apenas com misturinhas com os esmaltes dessa coleção. Eu tive que dividir aí, migas, porque deixa eu contar pra vocês, eu troquei de câmera, e eu não fiz aí só um upgrade na câmera, na qualidade dela, enfim, eu troquei de marca também. Então eu tô meio assim, ó, ela me deu um molé essa câmera nova. Então tô aprendendo aí as funções dela direitinho. Por isso que eu separei esse vídeo em duas partes, mas já vou deixar aqui uma prévia pra vocês, das misturinhas que estão por vir. Então tu já não esquece aí, hein, miga? Quinta-feira tu volta aqui, que vai ter um vídeo só de misturinhas com os esmaltes dessa coleção. E bora ver a última cor agora, que é esse azulão, ele é o Pedra Safira, eu também usei três camadinhas dele. Desses três aí ele é o menos translúcido, com três camadas ele fecha bem a cor até. Mas ainda assim, com uma camada dá super pra usar ele aí nas misturinhas, porque ele tem uma transparência boa ainda assim. E assim como os outros dois, ele tem um brilho coisa mais linda do mundo. E a não ser que tu seja uma pessoa aí muito louca dos esmaltes que nem eu, tu não vai querer comprar todos os esmaltes dessa coleção, porque eles são bem diferentes aí, eles são bem diversos. Então eu quero que tu deixe aqui nos comentários o teu top 3 dessa coleção. Eu quero saber quais são as três cores dessa coleção que tu mais gostou, as três cores que tu compraria, ou que tu já comprou, né, porque essa coleção aí tá aí há tanto tempo, ou se tu comprou todas também, conta aí pra gente. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho